Uma semana depois de perder a sobrinha, Daniel carrega saudade, mas também boas lembranças de Daniela. Daniela era guerreira, determinada, aquela pessoa que não via dificuldade. Passou por muitas atrocidades, mas ela está sempre determinada, levantando e seguindo. Então, quando pensa nessa tragédia, imagina que com ela não aconteceria, porque ela era guerreira, determinada. Daniela Magalhães Vila Nova, de 41 anos de idade, lutou bravamente pela vida. Eu não tenho dúvida, porque isso era a marca dela. O limite dela é não ter limite, ela ir para cima. A moto em que a comerciante e o marido estavam foi arrastada pela enxurrada na Rua 20, no setor Santos Dumont, em Goiânia. Essas imagens mostram a luta do marido de Daniela junto a um vizinho e com a ajuda de um caminhoneiro para conseguirem salvar a mulher. Por causa do grande volume de água, não é possível ver, mas a vítima estava presa na cerca. E ele começa a lutar, a gritar, a pedir a ajuda de um vizinho, pegaram a corda, tentaram ligar a corda a um ponto para o vizinho segurar e ele resgatá-la. E ele não conseguia. Passa um caminhão e ele pede ajuda, o caminhão passa, um segundo, até que o terceiro consegue aproximar. E ele se firma no caminhão e na tentativa de fazer isso a só e não conseguiu, uma segunda pessoa veio, conseguiu ajudá-lo e ele resgata a Daniela. Quando ele resgata, ela já está com o lábio roxo, já desmaiada e ele faz o processo de respiração boca a boca e a tentativa de massagem cardíaca. Seu Silvestre, morador da Rua 20, presenciou o acidente, uma imagem que não consegue apagar da memória. A moto saiu descendo e o marido dela tentando atravessar para ir acudir e a bolsa dela enganchou na estaca. Aí a água jogava por cima, toda vez jogando por cima da cara dela assim, e aí o capacete encheu d'água. Quando conseguiram tirar ela, ela já estava desmaiada. Foi desesperador esse cheque? Foi, foi uma coisa desesperada. O marido dela quase ficou doido. Toda essa tragédia aconteceu na terça-feira passado. O marido da Daniela tinha passado no serviço dela uma ótica, buscado a moça. E quando eles passavam aqui nesse ponto da Rua 20, no setor Santos Dumont, a cerca de 300 metros da casa deles, foi quando tudo aconteceu. A chuva engrossou rapidamente. E nesse ponto aqui, ele acreditou que daria para passar. Ele viu que um carro passou por aqui e foi atrás na sequência. E segundo o que ele contou para a família, um outro veículo tentou ultrapassá-lo e nesse momento ele acabou perdendo ali o controle da moto. Ela acabou se desestabilizando por causa da força da água. Ele então pediu para que Daniela pulasse da moto com medo ali de que ela fosse arrastada junto com o veículo. E assim ela fez. A Daniela acabou presa, bem aqui, nessa cerca. Ela ficou alguns minutos ali lutando pela vida. O marido desesperado pediu ajuda também para um caminhoneiro que passava no local e para a vizinhança. Eles tentaram de tudo para conseguir resgatá-la. Quando conseguiram, ela já estava ali praticamente desfalecida. E um carro parou, se prontificou a levá-la, levou para o hospital, ela desacordada. Lá no hospital eu tive a oportunidade de conversar com o médico. Eles ficaram 20 minutos numa tentativa de reanimá-la. Depois de 20 minutos, eles conseguiram reanimá-la. E ela ficou quase 6 minutos animada, todo o corpo funcionando, batimento cardíaco normal. Eles tiveram um ânimo até com o processo dela, mas quase chegando em 6 minutos, ela desmaia completamente, o coração para. Infelizmente, ela não resistiu. E a gente, conversando com moradores aqui da região, eles contaram que a intensidade da água, esse ponto aqui, começou a alagar recentemente. Isso por causa de uma obra inacabada. A gente vê, inclusive, manilhas ali deixadas há cerca de um ano, segundo o morador aqui de uma chácara vizinha. Ele conta que antes disso, o local não tinha alagamentos dessa forma. E tudo isso, olha só, esse ponto onde ela acabou perdendo a vida, fica a pouquíssimos metros aqui do córrego Caveirinha. Onde a gente vê mais material deixado dessa obra, que aparentemente está parada neste ponto. Isso aqui, desde o ano passado, era para eles colocarem essas manilhas aqui, e eles não colocaram. Colocaram na outra rua lá, aí deixaram isso aqui. Elas estavam aqui na frente, tampando tudo isso aqui. Eu briguei com eles até quando eles tiraram elas daqui da frente. Aí deixaram aí, dizendo que ia arrumar em dezembro. Já vai chegar dezembro de novo e até hoje. Na mesma rua onde tudo aconteceu, uma placa informa sobre a obra de melhoria na infraestrutura do bairro Jardim Novo Petrópolis, vizinho ao Santos Dumont, que também deveria ser beneficiado. Entre as melhorias está a construção de galerias de água. Na placa não tem a data de início da obra, apenas o prazo de conclusão de 120 dias e o investimento de mais de 5 milhões de reais. Daniel, tio de Daniela, também mora na região e conta que a obra começou há cerca de um ano e meio. E tem certeza que a tragédia poderia ter sido evitada. A estrutura que está há muito tempo inacabada, ela poderia evitar esse excesso de volume de água reprimida, porque é rápido, por ser um ponto de descida, é um processo muito rápido. Então, como a evasão da água está prejudicada em função das obras inacabadas, Eu entendo que seria muito mais fácil se essas obras tivessem sido concluídas, as pessoas terem uma dimensão do problema. E eu entendo também que precisa ser sinalizada. Num local desses, quando começa uma chuva, é importante que haja uma placa de sinalização, porque é difícil uma pessoa que já está muito baixa, próximo da água, e volumes de água vindo, ela parar para voltar, que é o caso. O corpo de Daniela foi sepultado no Tocantins na última quinta-feira. Ela deixou o marido e três filhos do primeiro casamento.